Olá, olá, sou a corretora Beres, trazendo pra vocês aqui, ó, LED, Cidade Tiradentes, pela Construtora Graal, um condomínio-clube que será construído ali bem no início da Cidade Tiradentes, pertinho do Smart Fit, do veterinário, também bem perto do terminal de ônibus. Falar em supermercado é o que mais tem ali. Negreiros, açaí, bem barato, ainda tem um outro mercado que eles vendem, assim, por um preço, pela metade do preço também, escolas, o céu, o céu de lá, gente, tá com um gerenciamento muito bom no momento, então tem várias atividades aí pros filhos. E nesse condomínio aqui, que terá duas torres, vai ter piscina, e a piscina não é só uma piscina, é um lugar pra você curtir com a família. Gente, o pessoal tá lá, ah, tem churrasqueira? Tem churrasqueira, mas a gente sabe que não é só pra assar uma carne, né? É pra tá vivendo aquela emoção de compartilhar com os amigos naquele momento. Brinquedoteca não é só pra, ah, vou deixar as crianças lá. Não, é pra ver as crianças ali desenvolvendo de forma lúdica, ficando mais criativa. Não é só uma varanda, é um lugar pra você relaxar, chegar em casa, curtir um ar diferente, né? Então, com a qualidade Graal, engenharia, comece já a entregar a sua documentação. O passo a passo pra compra do seu imóvel inclui sonhar primeiro, encontrar um profissional que você se sinta confiante. Eu espero que eu esteja aí nessa sua categoria, encontrar uma corretora, um corretor. Terceiro passo, eu ter algumas respostas suas para eu entender seu poder de compra e seu poder de financiamento. Me manda um oi que eu te mando as perguntas. Uma vez que eu consegui fazer essa primeira análise, nós podemos sentar pra gente conversar como funciona aí toda a parte de financiamento. O outro passo é entregar a documentação, você preenche uma ficha cadastral, entrega a documentação, essa documentação é numerada, por isso que a gente chama pasta de documentação, e fica na fila de espera pra análise. Então, quando a análise acontecer, vai ser através da numeração de pastas. E as primeiras pastas analisadas também serão as primeiras a escolher as unidades, que é o que o pessoal fala, né? Quem chega cedo, toma água fresca, né? Então, você acaba conseguindo as unidades com os preços mais próximos aí do seu orçamento, a vista que você quer. Então, tudo isso faz diferença, né? Então, é isso, gente. Ligue já pra sua corretora Bérez, 9523-49059. E eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês da sugestão de decorado. Pera aí. Ó, aqui é. Aqui um pouquinho. Vou começar aqui, mostrar um pouquinho. Nós estamos falando aqui de dois dormitórios. Mostrar um pouquinho pra cá. É bem... Olha também, gente, aqui na playlist, na playlist tem uma playlist chamada aqui no YouTube, a playlist chamada LED Cidade Tiradentes, que vai ter vídeos completos decorados aqui, só pra você ter um gostinho. Tá bom? A sugestão aqui. Aqui um pouquinho da varanda. Então, ligue já pra sua corretora Bérez, 9523-49059. Tará!